A retenção de líquidos é um problema que atormenta muitas mulheres, mas é possível amenizar os seus efeitos. Olha só! Em determinados períodos, as mulheres percebem que estão com um volume maior em determinadas áreas do corpo. E esse volume não é gordura. Quando isso acontece, a mulher pode estar passando por um processo de retenção hídrica, provocado por fatores como sedentarismo, acúmulo de sódio, baixa circulação e outros. O endocrinologista alerta para outros fatores que também podem ocasionar a retenção de líquidos. Grandes edemas, ou seja, grandes retenções líquidas, podem aparecer quando o indivíduo tem um problema cardíaco. Problemas cardíacos podem levar a aumentos imensos por conta de retenção hídrica. Problemas renais, mas também temos outros inchaços, vamos dizer assim, muito comuns e de causas meio esquecidas. E eu vou citar um, o estresse. Muitas delas nem sabem que sofrem com o problema. Você sofre com retenção de líquido? Retenção de líquido? Eu acho que sim. Alguns alimentos favorecem a retenção de líquidos no corpo, por isso devem ser evitados. Alimentos que podem estar auxiliando na questão dessa pessoa aumentar a retenção de líquido no corpo, está relacionado com a presença de bebidas gaseificadas por conta da concentração de sódio elevado. Alimentos prontos, enlatados, embutidos. Temos também a questão de alimentos com conservantes em excesso. É sempre importante que nós, consumidores, observamos o rótulo desses alimentos. Todo alimento que contiver o nome cloreto de sódio em excesso, em grandes quantidades, ou glutamato monossódico, todos esses alimentos a gente deve ter um cuidado com o seu consumo. Já que o seu excesso, por exemplo, mais do que três vezes por dia, a gente pode estar realmente tendo um acúmulo maior desse sódio no nosso organismo. Por outro lado, existem aqueles alimentos que favorecem a diurese e devem ser utilizados para facilitar a eliminação dos líquidos do corpo. Melão, morango, melancia, maracujá, são alguns exemplos. Além dos bons hábitos alimentares, é possível utilizar algumas ervas que fazem com que o organismo libere os líquidos de forma mais rápida. Mas para isso é necessário a ajuda profissional. O médico ensina uma receita que pode facilitar a eliminação dos líquidos. Eu vou dar uma sugestãozinha aqui. Um chazinho misto de cabelo de milho, folha de abacate e quebra-pedra é um excelente diurético natural que vai lhe ajudar a diminuir essa retenção líquida sem efeitos pesados para o seu organismo. Outras informações estão disponíveis no nosso site www.guiaviverbem.com.br www.guiaviverbem.com.br